Vamos trazer agora um destaque lá do litoral do estado com a repórter Verônica Costa. Bom dia, Verônica. Teve prisão aí em Parnaíba, é isso mesmo? Relacionado ao tráfico de drogas, quais os detalhes é com você? Oi, Therese. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Exatamente, olha, a polícia foi cumprir esse mandado de busca e apreensão e de prisão na casa dessa pessoa no Parque José Estevam, no Alto Santa Maria. É um bairro que fica bem na entrada da cidade, para quem vem aí de Teresina, de outras regiões e entra aqui em Parnaíba pela BR-343. Ao chegar na casa dessa pessoa, ela tentou livrar-se da droga, mas a polícia conseguiu interceptar essa ação desse suspeito de 24 anos, que atende aí pelas iniciais de FFS e que tentou livrar-se da droga ao perceber a presença da polícia. Foi uma operação coordenada aí pela primeira e segunda delegacias de repreensão e combate ao tráfico de drogas aqui da cidade de Parnaíba. Essa pessoa presa em flagrante, ela foi levada à central de flagrantes para receber aqueles procedimentos cabíveis após o flagrante pelo crime de tráfico de drogas, Therese. Obrigada pelas informações, encerrando aqui essa sexta-feira, mas diante de qualquer novidade, você volta a acionar aqui a nossa produção porque você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, combinado? E fica aí, gente, esse registro do quanto a polícia está realmente sagaz quando se fala em tráfico de drogas. É aquele mal, né? É aquele mal que precisa, assim, ser combatido. Tudo começa ali. Começa ali. Aquele roubo, tudo relacionado a crimes, homicídios, estão levando a essa questão do tráfico de drogas. Porque é ele que sustenta tudo isso. É esse dinheiro aí que você está vendo na sua tela.